De onde veio essa novinha? De lupa da pena e bolsa da Vitton Vou te confessar que tu tem o dom Não vou negar que eu gamei Não vou negar que eu encantei É que tu é porra demais Bota disso que ela é bandida Nunca fez com você louca pra ser a dança rica Vem de boca, vem com copia, ainda traz amiga Cês são de balão, zaca, bandida Bota disso que ela é bandida Nunca fez com você louca pra ser a dança rica Vem de boca, vem com copia, ainda traz amiga Bota demais, ela é bandida Bota disso que ela é bandida Nunca fez com você louca pra ser a dança rica Vem de boca, vem com copia, ainda traz amiga Bota disso que ela é bandida E esse é o DJ Ui Peita da concorrência Bota disso que ela é bandida 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 Bota disso que ela é bandida